Tomou um espanco e espancou, e 40 foi uma partida normal, a média 40 é mais comum Simplificado ainda tem gente que não sabe jogar, é verdade, eu aqui galera Mas o meu bonequinho tá lá, fofinho tá, eu já cliquei no pronto, acho que o segundo dá pronto, mas ele não vai